Bom, galera, vamos lá então. Os memes do Dripcraft, mano. Vamos ver o que prepara pra nós o miniboy, mano. Que isso? O que tá comentando? Os caras fizeram uma espécie de free fire dentro do jogo, galera. Olha que da hora. Batei! Ui, já tem um. Batei um. Batei um também. Dei teu LG. Dei teu LG. É a Sun e LG versus Carlinhos e Forever. Ei, 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 ei. Você é armadura, hein, safado? Pega ele! Pega ele! É, sem nada, hein? Cara, isso dava pra fazer muitas coisas. Ei, 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 não! Dava pra fazer muita coisa com as arminhas e ficando pequenininho, cara. Todo Nicolas Cagezinho. Eu tenho uma proposta, eu tenho sua proposta. Diego Tox, fala, pode. Eu aluguei as minhas máquinas por um quarto do preço dele. As suas máquinas fazem Atomic? É, você consegue fazer Atomic. Pode usar meus ídolos. Aí, no caso, ele cobrou seisão. Eu vou pagar 25, feito! Aí, sim! Pobrão, a cobre. O Draco não quer levar a mão. Desvoltagem de nada, né, velho? Então, se você não quer interagir, meu Deus. Mano! Tem uma baleia aqui, velho! Olha que bonitinha! Não, não! Não! Deixa eu morder ele, morder ele! Ah, bora! Deixa eu morder ele. Se tu dá inveja do meu look, fala nisso, ó. Vim com um look especial, né, galera? Porque é drip craft, então eu botei aqui meu look mais moda casual de look. Jaqueta, paguei mil reais. Calça, sub, 2K. Travis Scott, paguei 1.7. Siga daqui, como você tá ligado, tem um cara que cresceu bastante no YouTube com construção, essas coisas, então ele é muito bom. Essa aqui é a casa do Jazz Ghost. Fica do a lixo do caramba, velho. Ó, galera, pra quem não conhece, Jazzinho é famoso pelos tutoriais, ó. Se você entrar aqui, ó, tutoriais de construção de Jazz Ghost, você vai ver uma infinidade de construções que o menino Jazz já fez, ó. Construindo uma casa moderna 6, como construir uma mansão, como construir uma casa moderna 8, como construir uma mansão georgiana. Mano, olha a mansão que o Jazzinho mostrou, e olha a casa que ele faz aqui no servidor. 16, 17, 18, 19, 20, 21, é, é longe, 10 anos. Mano, virador, hein, LG? Este elemento cara de pau. 16, 17, 18, 19, 20, 21, não, quase 10 anos não, pô, 6 anos. É, não é muito não, pouco. Cara, catar madeira com olhos e cavete, galera, é a coisa mais gostosa de se fazer. Se você até estiver estressado, você não teve um dia tão bom assim, sei lá. Cara, abre um modpack aí e vai catar madeira com olhos e cavete, velho. Tenho certeza que você vai desestressar. Ô, coisa boa, viu? Olha. Vai morrer, vai morrer. Ah, fome, Deus, não, mas passa. Mas é bom mesmo, cara. Funcionar, tudo bem, não tem problema. Nossa, ou, eu vou entrar pra cima da magia. Ai, vou te pegar. Fazer essa geringonça aqui. Ficou chato pra caramba, mas, né, fazer o quê? Tá bom. Ai, meu Deus, que susto, velho. Deve ter caído sangue meu ali. Ah, eita, pega. Tem 100ml de sangue aqui. Ali ele. Mano, peraí, peraí. A impressão minha é um coelho assassino com chapéu de palha. Tirei uma foto dele. Eu precisava de algum jeito pra atacar ele à distância. Porém, eu tenho arco e flecha, mas eu não tenho flechas, então... É o coelho dourado, LG. Bom, então, bora. Esse coelho é bom, bravo, cara. Eu apanhei pra ele. Não consegui matar ele, não, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, teve que travar o coelho. O coelho é bravo, esse coelho é bravo, galera. Olha lá, ele teve que travar o coelho. O LG, o campeão da UFC, teve que travar o coelho pra matar, velho. Matei! Meu Deus, que dificuldade. É, ele é bravo, esse coelho é bravo. Wither Armor, crafted, bardes, off-slime, terror for a enanas. Que é um soulhold. Em particular, like, de off-clode, só de age. Que? Quê? 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 Ah, eu não mostrei pra vocês o meu melhor item. Olha o meu melhor item. Não, esse não, Delete, esse não. Não testa em mim, não. Eu aceito a troca. Eu aceito a troca. Aceita? Tá aqui, Delete, tá fraco. Cara, eu vou confessar uma coisa. Eu adoro judiar da Sun. É muito engraçado, é muito bom judiar dela, cara. A reação dela é muito da hora. Meu Deus! Ô, Delete, tá com o cabelão, hein, véi? Vou cortar esse cabelo aí, essa juba de leão aí, véi. Pronto. Como eu tô ligado que alguns de vocês ainda não jogaram Minecraft com mods, eu coloquei meu jogo em português pra conseguir explicar algumas coisas mais fáceis e mostrar também. E bom, a Waystone é esse obelisco aqui na real. Que quando você tá nele, vamos supor que tem um obelisco do spawn, viu? Eu teleportei pro spawn. Agora eu vou voltar pra base do... Do Knight. Sério? Sério? Que o LG fez um vídeo ensinando... Fazendo um vídeo assim, cara? Nossa! O LG é muito louco, véi. Aqui, ó. E como a Warpstone, que é a pedra de teleporte, eu posso fazer isso sem ter esse daqui, tá ligado? Para mais um episódio de Drip Craft. Que nome horrível. Eu vou começar esse episódio aqui já criticando, mano. Eu não fiz parte da criação do nome dessa série. Não gosto de Drip Craft. Nem eu, véi. Nem eu, véi. Nem eu, véi. Nem eu, véi. Tem que falar aqui, cara. Tem que confessar, cara. Drip Craft foi o nome de série mais porcaria que eu já vi na vida, véi. E vou falar pra você quem foi que tem esse nome, véi. Tem dois nomes. Sam, MBR, Pedruxplayer ou YouTuber. Só falo isso. Drip Craft alto e depois sussurro Stonks. Porque já que a vibe do dinheiro é a mesma coisa, estamos aqui de volta para mais um episódio de Drip Craft. Stonks. Não, sai daí. Não queima, não... Ô, LG, você já viu isso aqui? Hã? O que é Stonks? Bumerang, véi. Bumerang? Peraí, tá aqui em mim, tá aqui em mim, tá aqui em mim. Calma, calma. Ah, ele sumiu, pera. Volta, bumerangue, bugado, caramba. Mano, meu bumerangue sumiu. Fogou ele? Eu peguei. Calma, tá mentira. Tu não é muito bom, né, pelo jeito? Eu acho que eu joguei fora ele. Ele foi e não voltou mais. É igual a morena. Ô, meu lençol dobrado já tá todo bagunçado. Seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira. Ai, cara. Oh, my gosh, olha esse patinho. Olha esse patinho. O patinho volta e aqui você é muito fofinho. Pega o pato, pega o pato. Crank, 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 crank. Mas já que estamos aqui, né, vamos gravar um vídeo com câmera hoje. Mas, galera, é o seguinte. Eu cansei de ser fake e eu tô usando o filtro. Essa é a verdade. Então eu vou tirar o filtro, tá bom? Desculpa. Eu menti, tá? Esse show é de verdade. É o Tex. E o Tex mora aqui nessa casa. E pra quem não sabe, o Tex, galera, é o Neve. Só que ele virou a casaca, resolveu que queria usar redstone e criou um canal novo só pra poder usar redstone. É, exatamente. Exatamente, mano. O maior motivo do Neve virar Tex, cara, é porque ele tava seco pra usar redstone, velho. Tava com a mistilência de redstone, velho. Ele falou pra mim, mano. A mistilência de redstone. E ele manja muito de redstone, fica esperto. Prazer em te conhecer. Tudo bem, Neve? Tô bem, e você? Tô bem, Neve. E você, não? Neve, não. Eu sou o Tex, ó. Ô, mano, você é mó virar casaca, velho. Por que que tu abandonou o Neve? Deixou de ser o Neve? Porque, tipo assim, o Neve é o reverso Forever. O Forever não posta vídeo. Era pro Neve estar postando, cara. Então, é que agora o Forever apareceu, o Neve sumiu, entendeu? Ah, entendi. O miserável é um gênio. Aqui, ó, aqui tem uma aranha. Tá, caiu, tá, caiu. E usando esses blocos de slime, mais slime bowl, a gente faz uma bota de slime. Agora, essa bota é muito top, porque com ela a gente já consegue descer nessa nossa ilha. Azul faz isso? Azul acho que faz. Eu não lembro se Azul faz isso também. Mano, feliz demais que o Razul vim morar com a gente. É uma coisa muito boa, pra ser sincero. E sabe o que é melhor que isso? Vendas, dinheiro. Porque essa série aqui tem o modzinho do dinheiro. Então, nós tem que fazer dinheiro, galera. E o Manutex tava precisando de um item que, graças a Deus, eu tinha. Então, nós fez bufonfa. Um mestre do capitalismo. Depois eu fico estressado e viro o joelho dourado. Não, Jess, não, Jess, fora! Bom, galera, então esse foi mais um vídeo de reação. Lembrando que o canal do Miniboy vai tá na descrição e no comentário fixado. Passa lá pra você dar um salve. Fala que vem do canal Nerd House, beleza? E o vídeo foi muito engraçado. Gostei muito. Espero que vocês tenham gostado também. Deixe seu like e se inscreva no canal, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri